Fala galera, beleza? Vocês já viram uma moeda de dois reais? Eu vou tirar do encarte, não, não vou tirar nada, tá lacradinho aqui, vou deixar lacradinho Dá pra ver bem igual aqui, ó Uma moeda de dois reais, ano 2014 Aqui ó, Brasil 2014, Copa do Mundo FIFA Lá vem numa cartela com o desenho de um campo de futebol Essa aqui no caso é a defesa do goleiro, tá? São seis modalidades diferentes E essa daqui então é a defesa do goleiro A gente foi feito em quantidade limitada para colecionadores Valor de face de dois reais Composição, tiragem de vinte mil, tá gente? O peso dela e o diâmetro, gente Moedinha super interessante Na época vinha uma cartela Com as seis moedas Ou você podia comprar elas individual Assim, tá gente, ó Separadinha assim Na época, não lembro quanto eu paguei, gente Eu comprei alguma cartela, mas já vendi faz tempo, é claro, né? Essa daqui, preço em média dela para comprar Está em torno de setenta a oitenta reais nos dias de hoje Você consegue comprar uma ainda, tá? Eu uso mais para rifinha lá no Facebook Tá rifo ela Por em torno de um real e cinquenta lá, beleza? Fui!